Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Jesus em Tua Presença, tá? Da banda Morada, ok? Lembrando que isso aqui é uma música antiga, né? Acho que do Azaf Borba, e a banda Morada aqui regravou e trouxe uma roupagem nova, tá bom? A tonalidade é a mesma, né? Acho que antigamente era em Mi Maior, continua em Mi Maior, tá bom? Bom, vamos lá então. Introdução, tá? Eu vou avisar pra vocês que a introdução tem uns tempos meio quebrados e tal, e eu tô focando aqui na melodia que a guitarra faz, porque na verdade não tem nenhuma introdução de teclado, né? Então eu foquei na melodia que a guitarra faz e vou passar essa melodia que eu transformei, então, essa introdução pra piano, beleza? A introdução é Lá Maior, Si, Dó Sustenido Menor, Si, Lá Maior, Si, Fá Sustenido Maior, Tá? Vou repetir mais uma vez. Lá Maior, Si Maior, Dó Sustenido Menor, Si Maior, Lá Maior, Si Maior, Fá Sustenido Maior, tá bom? Então, essa é a base da introdução, tá? A melodia que a guitarra faz, eu vou fazer aqui o baixo mais simples aqui, vou fazer o oitavado, tá? Pra ficar fácil aí da gente entender. Então começa aqui, ó. Aí vem pra cá. Aí volta pra cá. Beleza? É isso aqui a introdução, tá? Ok, então vamos pegar ela, tá? Vou fazer aquele famoso um dedo só, né? Já recebi aí uma crítica aí de um outro professor, achei o máximo, né? Ele só faltou ele entender que quando eu toco com um dedo é pra explicar pro aluno, né? Porque o aluno vai tocar com um dedo, né? Mas tranquilo. Vambora, vambora. Ó. Fez o Lá aqui. Vai fazer, ó. Depois eu faço mais devagar. Ok? Então vamos bem devagarzinho. Vamos lá. Ok? Duas vezes isso, né? Ok. Reintrodução é essa. Qualquer coisa, dá uma diminuidinha aí na velocidade do vídeo aí pra você poder ver certinho, tá? Bom, o resultado final tem que ser esse, né? Aí, mais uma vez. Aí, chegou aqui, vai entrar no Jesus em tua presença. Jesus em tua presença vai ser, então, o seguinte acorde. Mi com sol sostenido. Jesus em tua presença. Lá. Reunimos no Si. Aqui, Mi. Ok? Aí, continua. Mi com sol sostenido. Contemplamos tua face. Lá. Ok? E rendemos no Si, né? A, Ti, Mi. Tá? Vou fazer aqui em cima, né? A, Ti. Aí, vai vir aqui um Si com o Rá sostenido. Tá? Pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Você que escolhe. Beleza? Então, ó. Vou tocar essa vez até chegar nesse acorde, ó. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. E rendemos-nos a Ti. Aí. Tá vendo? Pois um dia... Agora vamos para essa parte. Dó, Seno, Menor. Pois um dia a sua morte... Mico só sostenido, tá? Trouxe Lá. Trouxe vida a todos nós, Mi. Ok? Agora vem Mico só sostenido. E nos deu completo. Lá. Acesso ao coração Si do Pai. Aí agora vem de novo Si com o Rá sostenido. Beleza? Então, vamos vir até essa parte do coração do Pai, tá? Sem eu falar os acordes, só tocando. Vamos lá. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. E rendemos-nos a Ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu. Beleza? Vamos para a parte do véu agora. Eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online. Ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF para baixar. E suporte que eu dou para os alunos dentro de um grupo VIP, tá bom? Bom, fica aqui o meu convite para você vir estudar comigo. Ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto no YouTube, tá bom? E você vai poder tirar a sua dúvida comigo, tá? Você vai poder falar diretamente comigo, ok? O link do curso está aí na descrição, tá bom? Então, você vai ver aí embaixo aí. Seja um aluno VIP. E tem o meu site. Entra lá. Que tem um preço bem bacana lá, tá? São 12 vezes no cartão de crédito de R$25,04. Que é um valor bem baixo, tá? E o seu acesso vai ser permanente, tá? Então, é um acesso por tempo ilimitado. Não é como outros cursos por aí, que é dois anos de acesso, um ano de acesso. Não, no meu é ilimitado. Se você precisar parar para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, teu acesso vai estar lá, tá bom? Vai ser, ó. Dó sustenido menor. O véu que separava. Sol sustenido menor, ok? Aí vai vir Lá maior, Si maior e Dó sustenido menor. Vai fazer. Já não separa mais. Beleza? Ó, já não separa mais, ok? Aí a luz, na luz entra o Dó sustenido menor de novo. Permanece. A luz que outrora. Sol sustenido menor. Apagada. Beleza? Lá maior. Agora brilha. Depois vai vir Si. E cada dia brilha. Faça o sustenido maior, mais. Ok? Até aqui. Agora eu vou vir falando os acordes, tá? Deixa eu pensar. Não, eu vou vir tocando os acordes, tá? E falando a letra da música melhor. Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. Tá bem silábico, né? A luz que outrora, apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Faça o sustenido maior aqui, ó. Beleza? Vamos agora, então, pra próxima parte. Agora vai vir a parte do Só pra te adorar, tá? Vai ser Lá, Lá, Si e Dó, sustenido menor. Então, ó. Só pra te adorar. Dó, sustenido menor. E fazer teu nome grande. Mais uma vez essa sequência. E te dá o louvor. Agora vai vir Si, que é... E aí vai cair no fastenido, devido. Aí, pra finalizar, Lá estamos, Si, nós, aqui. Ok? Então vai ficar... Só pra te adorar. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Beleza? Só isso a música, tá? Suavidade. Eu tô usando aqui um piano e pad aqui. Tá? Esse timbre aqui tá no Privia PX5S que eu tô usando, tá? E esse timbre tá no pack de timbres que eu lancei semana passada aqui no canal. Você dá uma olhada aí que tem um vídeo meu aí mostrando os timbres do meu teclado. Tá lá pra baixar de graça, tá bom? Só sempre me pergunta, né? O timbre que eu tô usando. E outra, né? Só serve pro Privia PX5S, tá bom? Então vamos lá. Então o dedilhado é aqui, ó. Tá vendo, ó. Pro Lá vai ser aqui. O Si aqui, ó. O Mi aqui. Eu não vou fazer dedilhado porque senão vai ficar ruim de você visualizar o acorde. Porque se eu ficar tocando aqui, ó. Você não vai conseguir visualizar o acorde. Então eu vou só segurar o acorde pra você visualizar bem. Vamos lá? Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que é devido O louvor que é devido Estamos nós Aqui Aí volta pra introdução, tá? Entendeu? Estamos nós Aqui Beleza? É isso aí A música Não é difícil Mas também não é fácil Tá bom? Então Não esquece, tá? De se inscrever no canal Deixar seu like E também Se você quiser se aprofundar mais Acessar o curso aí Na descrição do vídeo Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau